Música É galera, e ainda existe pessoa que acredita que nós, gamers, não temos o potencial de mudar as coisas Pelo contrário galera, é nós que movimentamos a indústria, é nós que fazemos a diferença É nós que decidimos o que vai render e o que não vai render, cara E olha só, todas as decisões babacas de consumidoras, horrorosas que a grande Electronic Arts, a EA Games tem feito nesses anos De meter micro transação, de meter um monte de loot box, de ferrar com jogos, fechar estúdios Todas essas decisões que todos nós odiamos e estamos abolindo todos esses anos Então agora se resumindo cada vez mais em punições pra ela galera Porque olha que incrível, nas últimas duas semanas a EA já perdeu mais de 3 bilhões de dólares em valor de ação, cara A bolsa tá despencando da EA e parece que as coisas vão continuar desse jeito E tudo graças a gente Então galera, quem falou que vocês é o Leandro Central e agora eu e o White, a gente vai explicar a situação da EA no mercado E parabenizar vocês que estão ajudando nessa endeavor, dessa aventura nossa de acabar com essas práticas da EA, né cara Nossa, eu fico muito feliz por ser um dos canais brasileiros que não tem medo de expor o que a EA faz E outras empresas fazem, principalmente nos games, que é o nosso foco aqui E o mais legal disso tudo é saber que isso teve resultado E que a gente conseguiu, que a gente tem força pra isso Então no próximo jogo que uma empresa subir no palco D3 e falar Esse jogo aqui não vai ter microtransação e na hora do jogo for diferente E a gente vai lá e vai boicotar e vai reclamar e essa empresa vai perder dinheiro Quanto mais vezes acontecer isso, melhor a indústria vai ficar, velho Exato galera, então é uma situação incrível, uma situação maravilhosa Depois de todos os movimentos babacas que a EA tem tido Agora a gente vê que eles realmente estão chegando numa situação, cara Que tá ficando assim absurda pra eles Eles estão tendo que repensar a maneira que eles trabalham E olha, é uma coisa muito simples É só a gente digitar no Google EA Stock Price E a gente pode ver os valores, as ações da EA no último mês Cara, dá uma olhada nos últimos 30 dias, as ações da bolsa da EA A gente vê que eles estavam numa queda Eles ficaram numa média de 92 dólares E aí eles começaram a subir Foi começando a passar o tempo A gente teve a questão da E3 que ajudou bastante em questão de hype A gente teve o anúncio da segunda temporada de Apex Legends Do novo passo de batalha E a galera ficou na expectativa, ficou pensando Caramba, será que vai trazer novidades que a gente vai ter de novo Nessa nova temporada da Apex Legends E aí subiu muito as ações da EA E aí, quando tava numa média de 103 dólares a ação Agora caiu 3 dias depois Pra um total de 93 dólares a ação Ou seja, foi mais de 10 dólares por ação E aí a gente tem uma estimativa de bilhões de dólares perdidos Em questão de valor de mercado A galera tava falando que a EA tá perdendo mais de 3.5 bilhão de dólar Na bolsa de valores Imagina, cara, você perder 3.5 bilhão É muita grana pra uma empresa como a EA Entende? Então isso tudo tá acontecendo por quê? Por causa que a segunda temporada de Apex Legends Falhou em deixar os gamers hypados Eles não conseguiram, as ações estavam subindo A galera tava começando a voltar a investir na EA Por causa dessa expectativa Chegou, entregaram Ninguém ligou pra segunda temporada da Apex Legends Caiu novamente A gente tá de novo em uma das situações mais baixas A gente pega aqui pra ver o valor geral, cara Nos últimos 6 meses Daqui é um dos valores mais baixos da EA nos últimos 6 meses Então a situação pra ele tá ficando cada vez pior, cara Eles tão perdendo bilhões de dólares E isso, cara, vamos falar real Isso é uma coisa maravilhosa Que lindo, mano Isso aqui é a melhor notícia da semana E tipo Vamos pegar o Apex Legends Eles lançaram a segunda temporada A galera até que gostou da temporada O problema É aquilo que a gente falou pra vocês Que independente do que você faça O hype do jogo passou Você perdeu o timing Eles tinham um tempo ali Da primeira temporada Pra empolgar a galera E deixar a galera jogando Loucamente Pra depois chegar na segunda E manter o público Que é o que o Fortnite faz Ele mantém a galera jogando o tempo todo E aí chega a nova season Ele bomba E depois volta a ficar Tipo Normalizado O Apex não O Apex deu uma queda gigantesca E pra recuperar isso É muito difícil A gente disse pra vocês aqui Eu sou um exemplo O Lion é um exemplo A gente perdeu o hype A gente não joga mais Apex Apesar de achar o jogo muito bom E ter achado a segunda temporada melhor Mas A EA tá lançando Lançou um game grátis Que precisa vender microtransação Precisa vender passe E se não tiver gente jogando Gente hypada Ninguém vai comprar E aí o que acontece As ações caem Porque eles não tão fazendo dinheiro Mano É muito tenso isso É muito tenso E também a gente pode citar outras coisas Como por exemplo Os outros games Que são Tirados aí Do quesito esporte Se você tira o FIFA Qual que é o jogo da EA Que dá dinheiro? The Sims vendendo DLC? Eu só vejo isso Porque Battlefield fracassou Anton morto Ninguém mais fala Adianta Tem também Agora o Apex Que apesar da segunda temporada Ter sido boa O que aconteceu? A galera praticamente Não tá ligando tanto Então assim A EA é FIFA Se a gente Ferrar o FIFA Acabou a EA Exato Exato E dado as notícias Recentes De proibir Lootbox Que tá tendo debate No cenário americano A EA Tá com o rabo apertado Tá com o cozinho Ali Não passa nenhum Wi-Fi no cu dele De tão apertado Que eles estão Por quê? Porque se proibir Lootbox Nos Estados Unidos Fudeu pra EA Cara Vocês tem que entender Que o mercado De ações É basicamente isso Galera É questão de interesse E questão de expectativa Se você tem um Se por exemplo A EA Que é uma empresa de jogos Ela promete que vai lançar Um novo serviço incrível Que promete vender milhões Promete modificar O mercado de games Os investidores De Wall Street Vão ficar interessados Em comprar ações Porque eles acreditam Que daqui a 6, 7 meses Quando lançar o produto Essas ações Vão estar muito mais valiosas E eles podem vender E ganhar dinheiro com isso Entretanto Nos últimos 2 anos A EA Tá num processo Totalmente reverso Cara Hoje As ações deles Estão quase 40% Mais baixos Do que no ano passado Tem noção Quase metade da empresa Já perdeu o valor Na bolsa de valores Cara Sim Essa parada Do governo Querer banir As loot boxes Pensa assim A EA Ela ganha muito dinheiro Com microtransação Muito dinheiro E aí Os investidores Olham Puts Eles podem Banir isso aqui Eu vou tirar meu dinheiro Ou não vou investir Porque é É um risco Eles não vão investir Em algo que tem um risco Muito alto De eles perderem dinheiro E a EA Não é tão confiável Assim hoje em dia Entendeu Então isso é Muito complicado Eles estão perdendo Muita grana E eu tô muito feliz Por isso Exato cara Porque Todas essas decisões Que eles tomam E que impactam a gente Em questão de jogos Microtransação Fazem com que Eles se metam em polêmicas Da qual os investidores Não vão querer se meter Entende Os investidores Estão começando a se distanciar Da EA E não tão querendo financiar Os projetos deles Justamente por causa De polêmica Por causa de fracasso De mercado Tipo hoje em dia Você vai falar de Apex Legends Alguém ainda lembra De Apex Legends Tipo É bem mais O interesse do jogo Decaiu violentamente O Fortnite E o Star Wars E o Star Wars Que vai lançar ainda Tem alguém falando dele Então a gente tem um novo Star Wars Provavelmente vai vender bem Porque é Star Wars Sim Mas e depois disso O que vai acontecer Eles não tem mais títulos grandes ainda Para esse ano Eles não falam Eu quero saber como eles vão fazer dinheiro Com Star Wars Tirando a venda Eles vão fazer o que? Vender DLC? Basicamente É isso Porque não tem microtransação O problema é que a EA Tá se mantendo Em questão financeira Basicamente de microtransação Cara Eles tinham uma estratégia De mercado na geração passada Que era lançar O máximo de jogos Com qualidade possível Hoje eles só querem saber De lançar um jogo Enxotar de microtransação E ganhar dinheiro Em cima de microtransação Sim Dá uma olhada no catálogo O próximo Dragon Age Vai vir assim né Exato É o que eles estão falando Já os vazamentos Então Observa o catálogo De games deles Cara Eles estão investindo Em Battlefield A gente ouviu falar De um novo Battlefield Sendo produzido esse ano? Não O que eles estão fazendo? Conteúdo para BF5 Cara BF5 já tá uma merda Já estão reclamando Que o jogo ainda tá bugado Que o jogo Tá cheio de microtransação O conteúdo claramente Não tá sendo esforçado E tipo Eles continuam investindo Em Battlefield 5 Por que eles não Não partem pra frente E lançam um novo jogo? Porque eles querem ganhar Em cima daquela plataforma A gente vê aí O Anthem Cara Anthem também Investiram milhões E milhões E milhões de dólares O jogo não tava pronto O jogo ainda tava quebrado O jogo não tava pronto Pra ser lançado Lançaram mesmo assim E estão até hoje Tentando manter Se bem que a gente já sabe Que em breve Eles vão abandonar tudo isso E focar no Dragon Age Mas tipo Sim Vocês veem que A proposta da EA agora É tentar lançar um game E manter ele como serviço Sendo que É um serviço que ninguém liga Esse é o grande problema Eles tão focando em jogos Eles tão focando em jogos Com conteúdo Tipo Rainbow Six Siege GTA Fortnite Só que eles tentam fazer Esse serviço Em jogos que a galera Já não confia e não gosta Tipo Star Wars Battlefront 2 É um jogo que tem Uma gameplay incrível Tem uma proposta legal Mas que eles meteram Tanta microtransação Eles tiveram aquela Lootbox de progressão horrorosa Ano passado Que ninguém joga Battlefront É um ótimo jogo Mas a EA matou O Battlefront 2 Por causa disso Assim como ela matou Diversas outras franquias E jogos E agora Essas decisões Estão impactando Hoje A EA Hoje O nosso ódio Hoje O nosso desinteresse E hoje O fato da gente Não comprar os jogos da EA Tá afetando Não só a questão de vendas Porque é aquela coisa Às vezes você não compra o jogo O jogo flopa E aí é aquela coisa Eles vão sentir no bolso Mas eles ainda tem investidores Ainda tem Wall Street Pagando bilhões Mas sim Agora tá pesando Na investidora O investidor está evitando A EA Games Então Senhoras e senhores gamers Meus parabéns galera A gente tá conseguindo Afundar a EA Não só a EA A Activision Blizzard E a Take Two Também perderam mais de 1% Dos seus valores No meio do dia Tá caindo também Drasticamente outras empresas Então Meus parabéns Porque Essa nossa revolta Essas nossas críticas Esse nosso pensamento Esse boicote Que a gente tá fazendo Com as nossas carteiras A gente espalhar Essas novidades Esses absurdos Do mundo dos games Está pesando Mais do que no bolso Dessas Dessas Grandes empresas Safadas Está pesando Nos seus investidores E isso cara Vai obrigar Eles a mudar As perspectivas deles Entende Por exemplo Você pega Battlefield 3 Enxotado de microtransação Battlefield 4 Enxotado de microtransação Battlefield 1 Enxotado de microtransação Aí agora lançaram BF5 É um flop É Tá quebrado Tá Mas o que eles prometeram Quando anunciaram Que não ia ter loot box Que as DLCs Iam ser gratuitas Você viu como No BF5 Eles já estão tentando Mudar a perspectiva De que Ah não A gente não é mal A gente é bonzinho Toma conteúdo de graça Não vai ter loot box A verdade só vale Até o momento Que eles estão vendo Que eles podem manter o jogo Depois que eles viram Que já perderam Eles vão começar A tentar colocar Qualquer tipo de coisa Pra ganhar mais Sim Vamos pegar o exemplo Do NBA Live Que tem tipo Cards Personagens vendidos Por 100 dólares Olha isso cara Tipo É um absurdo isso Você está fazendo Um Vamos falar real Vamos falar real Não é errado Você fazer um jogo Como serviço Porque hoje em dia Você vai ter Mais pessoas jogando online E jogando games A longa data Do que pegar um cara Que quer jogar 8 horas No The Last of Us Né Convenhamos Isso Todo mundo concorda Que jogos online São muito mais procurados Mas se você faz um jogo Que não é justo Você vai se ferrar Exato Você tem que pelo menos Fazer um jogo justo Em questão de microtransação O Fortnite é grátis Mas ele dá lá a opção De você comprar O Salve o Mundo De pegar os negócios Pra te conseguir jogar Pra comprar as skins Mano Tem que ser uma forma De progressão justa E que você não tenha que Desembolsar milhões Depois de ter já Comprado o jogo Por 60 dólares Entendeu Tipo Anten Porra Tinha lá até textura Por 40 conto Que porra é essa Vocês estão zoando Com a nossa cara É ridículo E isso vai obrigar Eles a mudar Porque eles vão ser Obrigados a fazer Mais coisas Na tática de Battlefield 5 Battlefield 5 É um flop Mas eles já falam Não Não vai ter loot box Não As DLCs são gratuitas Eles estão se inspirando Em jogos como Rainbow Six Estão se inspirando Em jogos como Fortnite Estão se inspirando Em jogos que vão trazer Conteúdo novo Gratuito Então é passo de beber É passos minúsculos Da EA Mas pelo menos Eles estão percebendo Que eles estão errados E que eles estão fazendo cagada E que a gente Tá cobrando eles Então galera Essas decisões Esse resumo De informações Esse Essa avalanche Financeira Que tá rolando Na EA Mostra que As nossas ações As nossas reclamações Estão sim Tendo um efeito No mundo dos games E isso É simplesmente Incrível É maravilhoso Isso é obrigar eles A criar vergonha na cara É obrigar eles A parar de dar bônus Milionários Para os seus executivos E CEOs anuais E focar em quem realmente Merece Que é desenvolvedor Você pega lá O Andrew Wilson Que é o CEO É o chefão da EA Ele ganhou em 2019 Quer dizer Ele ganhou em 2018 Uns 35 milhões de dólares 35 milhões Ó O outro lá O chefe executivo Também ganhou o que 20 milhões de dólares O chefe de design Ganhou 50 milhões O chefe de design Ganhou 50 milhão De dólar Só pra tipo Administrar EA E assim Os caras ganham 50 milhões de dólares Para fazer cagadas Para tomar decisões Que fodem O mundo dos jogos E a gente pergunta Você acha que eles vão Conseguir manter isso Por muito tempo Esses bônus milionários Por muito tempo Não vão cara Não vai Não vão Eles vão ser obrigados A criar vergonha na cara E parar de investir Esse dinheiro Em seus executivos E investir em quem Realmente precisa Que são os estúdios E os desenvolvedores É criar vergonha na cara E parar de fechar estúdio É parar de fechar Escritórios pelo mundo E começar a investir Nas pessoas que realmente Estão trabalhando Porque esses executivos Estão coçando o saco E apontando dedos E fazendo cagadas E isso Tá tendo resultado Na bolsa de valores Será que assim Eles não vão ouvir a gente Cara Então galera Lembrando Todas as nossas reclamações Todos esses absurdos Tudo que a gente fala Aqui na central Não é questão de hate Galera É denúncia E essas denúncias Estão funcionando Você tem voz Você tem potencial E você consegue mudar o mercado Um por um A gente vai se juntando E vai boicotando E vai reclamando E o mercado vai mudando Pode ter certeza Que ou a EA Vai ter que acordar pra vida E começar a respeitar a gente Ou eles vão continuar Nesse declínio Até eles falirem Eles podem escolher E eu te pergunto Quem você acha Que vai se beneficiar No final disso Nós Os consumidores Que finalmente Vamos ter Ou respeito Ou uma empresa Gananciosa a menos No mundo dos games E isso pra mim É uma win-win situation Ou a gente ganha Ou a gente ganha Não é mesmo? Portanto galera Qual que é a sua opinião Em relação a esse declínio Financeiro da EA Games Você acha que eles merecem? Você acha que eles vão mudar? Deixe a sua opinião nos comentários Bora debater sobre tudo isso Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Se você não perde Nenhum upload Aqui da Central Postamos dois vídeos por dia Então não se esqueça De conferir o canal sempre Enfim Que falou que vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu